Música Boa tarde pessoal, tudo bem? Estou numa Master 2016 e 2017 aqui Efetuei a troca do retentor do volante do motor Que estava com vazamento A polia do virabrequim que estava fazendo barulho Parecia que o motor estava batendo e na verdade ela polia Troquei também dois pivôs do lado esquerdo e do lado direito Essa aqui é diferente da 2010 que são quatro Essa aqui são só dois É assim, na sequência vai estar os vídeos ali mostrando O pessoal pede passo a passo, mas passo a passo não tem como fazer Porque como é só eu que trabalho Não tem como eu parar, filmar, aperta esse parafuso, solta esse, isso aí não tem Mas é para mostrar o que acontece com, no caso a Master e os carros da Renault Tá certo? Bom, na sequência aí tem os vídeos Que eu fiz Dúvidas ou sugestões no arroba mecânica jtec Tá certo? Obrigado Pessoal, estou fazendo um Master 2.3 Que estava com barulho no motor Parecia que o motor estava batendo Mas na verdade Era a polia do virabrequim 400 mil quilômetros Nunca tinha sido trocado Até dura demais Outra coisa que eu vou fazer também Deixa eu me ajeitar aqui Eu vou trocar o retentor de virabrequim Vazando óleo Bastante Tá Tá até pingando no chão da minha garagem Mal encostei aqui Já começou a vazar Aí eu vou trocar também a correia de acessórios Por consequência E por prevenção Estou esperando chegar as peças Vou trocar também Os dois pivôs Que estão com folga Na sequência eu vou mostrando para vocês Beleza? Aí pessoal O defeito O retentor do volante Vaza óleo O que acontece Essa sujeira toda É porque o Cliente é de uma região de litoral Aqui do Rio Grande do Sul Então Acumula essa areia fina Tá Essa master Ela tem um Um volante de massa Já porque ela já é 16, 17 Então ela já não tem o problema Da caixa de câmbio De quebrar a primeira e segunda Isso foi resolvido Aí pessoal Retirado O retentor Tá Tá vazando bastante Já fui Colocado novo Torqueado tudo certinho Os parafusos Tá Na sequência de estrela Aperta um de cima Um de baixo E vai fazendo assim Tá Agora eu vou colocar o Retentor O Volante do motor Vou colocar agora Beleza? Ó pessoal Já instalei O volante Tá Foi Torqueado Os parafusos E agora Tem que deixar Seis horas Parado o motor Até assentar O retentor Do volante Tá certo? Tá certo? Obrigado.